O ano de 2011 está terminando, nós estamos em dezembro, o Natal já está aí, batendo as portas, daqui a pouco estaremos começando, 2012, e nós estamos aqui com o sindicalista Gilmar Bruneto, o presidente do Sinterp, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da EIPAER, que vai fazer com a gente um balanço desse ano que termina, desse 2011, de tantas lutas. Gilmar Bruneto, ano com saldo positivo ou com saldo negativo? Com o apoio da grande maioria dos nossos trabalhadores, o saldo foi positivo. Depois de 20 anos, conseguimos uma melhoria salarial significativa. Lógico, com o apoio da Assembleia Legislativa, em especial dos deputados Bruneto, do deputado Zeca Viana e do deputado Ezequiel. E também com uma participação muito forte do deputado e secretário Zé Luíngo. Além da conquista salarial, nós, na semana que passou, conseguimos que a Assembleia aprovasse a mensagem do governo, da personalidade jurídica da empresa. Acredito que isso vai facilitar e muito os trabalhos da empresa, principalmente na questão de convênios e participação de citações. Lógico, para 2012 agora, nós vamos centrar as nossas forças no concurso público e recursos do Estado, para que nossos escritórios, nossos campos suplementais, nossos laboratórios, possam atender as demandas da agricultura familiar. Essa luta pela reestruturação da EFAER é uma luta que começou na sua gestão, já estava encruada e teve um desenvolvimento muito rápido, não foi? Há anos que vem se trabalhando isso. E agora, neste último ano, exatamente nesta última quinzena, é que nós conseguimos avançar e concretizar a aprovação desta mensagem do governo. A mensagem foi aprovada na Assembleia, depois de passar pelas comissões, ela foi proposta pelo governador. O governador já sancionou? Vocês já podem fazer a festa? Não, ela está na fase de redação final, como foi uma proposta do governo, e as emendas não modificaram muito a mensagem encaminhada, acredito eu que não vamos ter nenhuma dificuldade, acredito eu que o governador não vai ter nenhuma dificuldade. E ficamos na torcida que ele sancione o mais rápido possível e também ele solte o edital para o concurso público para a EFAER. Fala no concurso. Esse concurso seria a primeira e a importante etapa dessa reestruturação, porque esse concurso viria a restabelecer os quadros da empresa, que está muito esvaziada. É isso? O projeto aprovado prevê a contratação de pouco mais de 200 técnicos para 2012 e a demanda atual hoje para atender em torno de 60% dos adultos familiares seria de 600 profissionais. O governo disse que não tem as condições, mas já é um avanço, para quem até pouco tempo não tinha essa perspectiva, né? Então esses 200 e pouco vão já contribuir e muito para a grande carência que temos hoje de assistência técnica para agricultura familiar. A reestruturação da EFAER, Gilmar, ela vem modificar um pouco essa realidade que temos em Mato Grosso de ser o estado apenas do agronegócio. Você acha que não haverá reação desses setores hegemônicos aí da agricultura, os plantadores de sódio, de algodão e tal, no sentido de tentar embaraçar esse processo que o sindicato, a EFAER, vem desenvolvendo no sentido de marcar uma presença maior da agricultura familiar em nosso estado? Eu acredito que não, porque eles também precisam dos alimentos produzidos pela agricultura familiar. O agronegócio hoje, ele produz principalmente a soja, o algodão, o milho e a carne. As frutas, legumes e verduras são produzidas pelos agricultores familiares. Eu acredito que eles não vão colocar empecilho nenhum e esperamos que eles também contribuam, contribuam e as lideranças desse setor, cobre do governador agilidade na realização do concurso público e também na dotação orçamentária para que a EFAER possa atender os agricultores familiares, que hoje se quer orçamento do estado para custear os escritórios, os campos instrumentais, os laboratórios, o estado oferece. Seria importante registrar que nós estamos no governo do Cival, mas passamos por duas administrações que esvaziaram, né? As administrações do Dante e a administração do MAJ. Dá saudade? Pois eu falei aí da questão da oposição do agronegócio, porque efetivamente nessas duas administrações, trabalhou-se muito pelo agronegócio e pouco pela agricultura. Temos que estabelecer uma convivência entre os setores, não é isso? Você tocou num assunto que quem iniciou o desmonte da EFAER foi na gestão Dante de Oliveira, onde ele destruiu o nosso setor de treinamento, acabou com a nossa sede central e também introduziu a politicagem da EFAER, aprovando uma lei que hoje é inconstitucional, que a lei permite que nenhuma instituição pública possa ter mais que 10% de cargos comissionados. Em Bairro hoje tem quase 60% de cargos comissionados. Aí veio o governo do Bairro Maggio com muitas promessas de campanha, muitos compromissos, mas infelizmente ele seguiu o mesmo rumo do ex-governador Dante de Oliveira. E ambos foram prejudiciais à agricultura familiar neste quesito. No governo Simval, também teve muita promessa de campanha e está sinalizando que vai honrar os compromissos que ele assumiu em campanha e nós vamos continuar cobrando dele esta posição e dizendo sempre, Mato Grosso não pode mais importar mais de 80% das frutas, legumes e verduras de outros estados, gerando emprego e renda em outros estados. E os nossos agricultores, dos quais mais de 90 mil assentados que foram da cidade para o campo, se eles não tiverem esse incentivo, a tendência é que eles voltem novamente para as periferias das grandes cidades. É isso Gilmar, nós tivemos esse ano então, em 2011, pelo que você nos reportou aqui, com um saldo bastante positivo, mas em 2012 está aí com os novos desafios. A companheirada que se rearticulou em torno do Sintep deve estar vibrando aí com o trabalho do sindicato. Qual a sua mensagem aí, chegando às festas, chegando ao fim de ano, começando um novo ano, para esse pessoal que tem dado essa força ao trabalho do seu sindicato? Que em 2012, nossos colegas continuem com a mesma força que terminaram em 2011. E que Deus nos dê a sabedoria, a inteligência, que abandonarmos o egoísmo, o corporativismo, a superioridade, e nos dê como missão a solidariedade. A partir do momento que nós todos somos solidários, temos a certeza que teremos menos gente passando fome, menos gente nos presídios e mais pessoas, mais gente usufruindo do que a natureza nos oferece de tão bom. Não posso também perder esta oportunidade de desejar a todas e todos os colegas e seus familiares um feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de felicidades, em especial, cheio de saúde. Porque a saúde é o que faz alegria de qualquer ser humano.